Adeus 2020! Chega de problema e se você quer saber o que você pode fazer com seus animais agora no final do ano com barulho dos fogos para minimizar o estresse, acompanha esse vídeo. Meu nome é Kelly Castuço e sou médica veterinária. Muitos animais agora no final do ano sentem medo por conta do barulho dos fogos de artifício. Isso acontece principalmente com os cães, que eles têm audição muito mais sensível quando a gente compara com a nossa. Então é nesse momento que eles acabam às vezes se machucando, ficam desnorteados e acabam até fugindo dentro de casa. Então eu vou deixar algumas dicas para vocês de como evitar esse tipo de sofrimento. E eu vou iniciar a nossa conversa agora no Minuto Pet falando de um assunto que todo mundo já ouviu falar agora no final do ano, que é sobre os portões. Sempre verifique se esses portões estão fechados, porque na hora da correria, na hora da ansiedade para ir para a festa, alguém deixa os portões abertos. E é nesse momento que nossos animais que estão desnorteados com barulho acabam fugindo de dentro de nossa casa. Então, muito cuidado com os portões, sempre trancados. Uma outra coisa bacana também é deixar eles em um local que eles já estão acostumados. Se você estiver viajando, chegue um pouco antes do período das festas, para que esse animal se acostume com o ambiente, deixe as comidas dele, o pote de água, a caminha, os brinquedos espalhados, para ele ficar mais tranquilo com o local. Como eu falei, a audição é um dos maiores problemas. Então a gente pode fechar janelas, as portas, para abafar o ruído dos fogos. A gente pode colocar também algumas bolinhas de algodão em cada ouvido, para diminuir o volume desse som que é muito intenso para eles. Se você estiver no local e se eles estiverem pedindo colo, pode dar o colo, pode dar o aconchego para o animal, que é gostoso. Eles vão se sentir mais confortáveis, mais confiantes e ficam mais tranquilos. Mas se o animal estiver com tanto medo, ele não quiser chegar perto, respeite esse momento, respeite o espaço dele. Se ele quiser se esconder em uma caminha, ou embaixo da mesa, se esconder em algum local, deixe ele à vontade. Eu comentei sobre os brinquedos de deixar espalhados. Uma dica bem legal é você dar um brinquedo novo, uns 5 minutinhos antes de começar os fogos. Uma outra opção são os ossinhos. Os ossos são legais e bacanas, porque eles conseguem ficar roendo e diminui o estresse, a ansiedade deles. Esses daqui são da linha Colosso. E quando a gente fala em ossinhos, a gente tem que se preocupar com ossos de qualidade, porque se esses ossos forem muito duros, eles podem fraturar os dentes. E isso é um grande perigo. Então, eu recomendo linha Colosso para os ossinhos. Muito cuidado com aqueles animais que forem ficar sozinhos dentro de casa. Se você não puder ficar junto com ele, sempre verifica se no local não tem uma porta com vidro, uma porta que tem um pedaço de ferro, ou coisas que eles possam se machucar. Porque na hora do desespero, eles vão querer sair, vão querer começar a arranhar o local, vão pular. Isso pode acabar trazendo aí um desconforto e machucando eles. Uma outra coisa é nunca deixe ele com coleira, porque isso pode enganchar em algum lugar e eles acabarem ficando enforcados, principalmente se tiver escadas. Isso é muito perigoso. Você pode deixar, para minimizar esse estresse, alguma televisão ligada, um rádio, uma música, para que o som não fique só evidente dos fogos, que tem algum outro tipo de barulho no ambiente, que eles possam acalmá-los e deixá-los mais tranquilos também. Se for um animal que é muito agitado, que já teve algum problema de saúde, que teve já convulsões, que tem problemas cardíacos no coração, então, assim, converse com o seu médico veterinário, passe numa consulta antes do período, para que a gente possa fazer algumas medicações para evitar esses estresses. A gente tem várias opções, depende de cada caso e de cada grau, de cada situação do animal. Então, assim, a gente pode entrar, às vezes, com medicamentos que são fitoterápicos, mais simples, calmantes, naturais, como até mesmo tranquilizantes para aqueles casos que são necessários entrar com medicações mais fortes. E, claro, que eu não poderia terminar esse vídeo sem falar dos lançamentos, agora, de final de ano, da linha Colosso. Eles vão ser vendidos agora em janeiro, então, eu trago com exclusividade para vocês. Bora iniciar esse ano novo com biscoitos da linha Colosso, que são 100% naturais, integrais. Eles têm uma composição totalmente diferenciada, eles são livres de conservantes e corantes, eles não têm transgênicos e também têm pré-bióticos na sua composição, com muita fibra, para ajudar na parte intestinal do seu pet. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, das nossas dicas para o ano novo. Nós, a distribuidora veterinária, desejamos a vocês, nossos clientes, nossos parceiros e amigos, e principalmente os pets, muita saúde, e que venha um ano novo cheio de realizações. Muito obrigada a todos!